Que traz para a gente a presença de Rui Bará e de Paulo André, meus mais antigos parceiros de caminhada, saímos daqui, saímos juntos, não saímos um pouquinho antes, eu vou ouvir depois, mas fomos com o mundo pronto, fomos com o mundo com uma canção chamada Forneci, que virou o ir nessa terra, e uma canção que eu não posso deixar de cantar há 45 anos, eu gravei em ti a dois, né? Ele ia tocar com a gente, fazia parte da última vez, ele já estava com o Parkinson, mas ele arrasou, fomos ele, ele pegou a mão dele, ou seja, é um gênio, o gênio que eu considero é a maior personalidade musical nossa, junto com o Waldemar Henrique, em épocas diferentes no mundo. O Sebastião eu conhecia, eu tinha 10 anos de idade, mas já sabia que ele existia, tinha um músico paraense que tinha contratos com as empresas, com as gravadoras estrangeiras, que vivia tocando em Berlim. Imagina que eu tinha 10 anos, um cara daqui que tocava em Berlim, então vocês acham esse fenômeno respeitado no mundo todo, nunca deixou de ser o nosso caboclo. Eu acho que essa é a ciência maior da gente, não deixar aqui, não é preciso você ficar, morar aqui, mas é estar aqui. O estado aqui é diferente de fazer após morando, entendeu? A nossa alma vai junto com o Pará, ninguém viaja sem uma farinha, mas o Sebastião fez a opção deles há algum tempo de voltar para o Tapajós, ainda nem a Belém, ele morava lá no Tapajós. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ao Hotel do Chão, o mundo do hotel falou assim, olha Sebastião vem aí. Eu acho que eu fui ao Hotel do hotel, eu vou fazer um hotel, eu vou fazer um hotel, eu vou fazer um hotel.